Na anestesia, qualquer situação que cause diminuição da função respiratória pode trazer sérias consequências para o paciente. Cirurgias torácicas, animais obesos, distensão abdominal, tempo anestésico e até a posição no decúbito prejudicam a ventilação. Nesses casos, a ventilação mecânica pode e deve ser empregada. Vamos lá nessa videoaula ver um pouco mais sobre isso, ok? Solta a vinheta! Olá, tripulantes do NAVE, tudo bem? Nessa videoaula do curso Anestesial Básico, nós vamos conversar um pouco sobre ventilação mecânica. Quando a gente fala sobre ventilação mecânica na anestesia, dá uma sensação de felicidade e tristeza ao mesmo tempo. Ah, Adriano, eu adoro ventilação mecânica. Faço sempre, em todos os meus animais. Então, legal, né? A ventilação mecânica realmente promove vários benefícios, principalmente, melhora as trocas gasosas, diminui a possibilidade de colapso alveolar e facilita a anestesia inalatória, caso essa modalidade esteja sendo utilizada. Por outro lado, tem uma pancada de coisa que pode dar errado. A primeira é a diminuição do retorno venoso, porque os pulmões estão distendidos e comprimem os grandes vasos. Com isso, a gente tem diminuição do volume sistólico, da pressão arterial e do débito cardíaco. Se a ventilação for feita de uma maneira errada, nós podemos ter barotrauma e volotrauma. E, dependendo da situação, a gente pode até aumentar a área de chante pulmonar. Ou seja, não é só assistir a uma palestra, comprar um ventilador e sair ligando no bicho, não. Nós temos que entender o que essa manobra pode trazer de benefícios e prejuízo para o nosso paciente. Nessa videoaula, nós vamos abordar alguns conceitos fisiológicos importantes na ventilação e também as principais modalidades ventilatórias. Nessa outra aqui, nós vamos falar de alguns pontos importantes que afetam a eficiência da ventilação mecânica dos nossos pacientes. Bora lá! São nos alvéolos que ocorre a hematose, ou seja, as trocas gasosas. A gente pode ver nessa animação bem interessante que os alvéolos são recobertos por uma extensa rede capilar. E o que acontece? O sangue arterial se nutre de oxigênio e o sangue venoso devolve CO2 para os alvéolos para ser eliminado. Se tudo estiver funcionando bem, num paciente acordado, respirando 21% de oxigênio, o que a gente tem é que o oxigênio no sangue arterial vai estar numa pressão de mais ou menos 100 milímetros de mercúrio. Já no sangue venoso, aproximadamente 40 milímetros de mercúrio. Para o CO2, nós temos no sangue arterial uma pressão de mais ou menos 40 milímetros de mercúrio e no sangue venoso 45 milímetros de mercúrio. O problema é quando alguma coisa dá errado. Então a gente pode imaginar que tem dois gargalos nessa situação. Ou a gente tem diminuição de ventilação, os alvéolos, por exemplo, podem colabar, ou a gente tem diminuição de perfusão. O sangue pode diminuir ali na adjacência dos alvéolos, diminuindo essas trocas gasosas. Então, qualquer um desses fatores, ou até os dois associados, vão trazer problema nas trocas gasosas. E aí a gente tem uma grandeza muito importante que chama relação-ventilação-perfusão. A relação-ventilação-perfusão, ou relação VQ, nos dá uma ideia do que está acontecendo nos pulmões em relação às trocas gasosas. Primeiro, nós vamos ver o que acontece no pulmão normal. A hematose não ocorre de modo igual no pulmão. Essa figura nos mostra que há variação fisiológica do VQ em relação ao posicionamento dos alvéolos nos pulmões. Podemos ver que os alvéolos superiores são naturalmente maiores e mais fáceis de serem expandidos em relação aos inferiores. Por outro lado, quando nos atentamos à circulação, os alvéolos superiores são menos perfundidos, comparados aos inferiores. Isso ocorre principalmente porque há diferenças de pressão dentro da caixa torácica. O que ocorre na prática é que a melhor porção dos pulmões que realiza as trocas gasosas é a do meio, por ter adequada ventilação e perfusão. Assim, podemos ver que a relação VQ é alta na porção superior, ou seja, elevada ventilação e baixa perfusão. Aqui, onde a perfusão é zero, temos o espaço morto alveolar. Já na porção inferior, a relação VQ é baixa, ou seja, os alvéolos estão praticamente colabados. Aqui, nesse ponto, nós temos o total colapso alveolar, ou seja, nós temos chante pulmonar. Então, qualquer alteração nos pulmões vai afetar a relação VQ. Fica fácil a gente entender que, por exemplo, um paciente que tem alta pressão nos pulmões vai ter colabamento alveolar. A mesma coisa se um paciente perder a pressão negativa intratorácica. Eles também vão colabar. Por outro lado, se a gente tiver diminuição de perfusão, como nos casos de hipotensão, nós também vamos ter alteração do VQ. Bom, dito isso, nós vamos ver como a gente pode minimizar o efeito da anestesia na ventilação dos nossos pacientes, que basicamente vai ser com a instituição de ventilação mecânica. Eu quero deixar claro aqui que nós vamos abordar as modalidades ventilatórias mais simples e as mais empregadas na anestesia clínica. Nós não vamos falar aqui de ventilação e UTI, principalmente porque eu não tenho competência para falar isso e não é o objetivo da aula. Além do mais, tem gente muito boa e muito competente para falar sobre isso e material de excelente qualidade para vocês lerem, ok? Para que a gente possa falar sobre como ventilar, nós precisamos saber o que avaliar primeiro. Não é só pegar aí e sair ligando o ventilador e achar que está mandando bem, não. Então, esse procedimento pode piorar muito a situação do paciente durante a anestesia. Pacientes em hipercapnia precisam de suporte ventilatório. A gente pode identificar isso tanto com capinógrafo quanto com hemogaso. Na capinografia, valores acima de 45 mmHg já indicam que esse paciente precisa de ventilação. Já na hemogaso, esses valores podem chegar ali acima de 60 mmHg. Adriano, lá na videoaula de monitoração, você disse que o ETCO2 e a peça O2 é a mesma coisa, não disse não? Não, meu velho, eu não disse isso não. Eu disse que eles são muito próximos e que em pacientes normais, em situações normais, a diferença entre eles é de basicamente 5 mmHg. Mas em pacientes que estão com algum problema ventilatório, esse gap pode aumentar muito. E a gente só vai conseguir diagnosticar isso se a gente tiver ao mesmo tempo a amostra de hemogasometria e o capinógrafo. Pacientes em hipoxemia também precisam de suporte ventilatório. Se a gente entender que todo paciente em anestesia vai receber no mínimo 60% de oxigênio, a peça O2 vai estar acima de 300 mmHg. Então, qualquer valor abaixo disso já indica que esse animal pode estar caminhando para hipoxemia e, obviamente, a ventilação mecânica vai ajudar bastante. Ah, você não tem hemogasometria aí, né? Você só tem oxímetro. Então, aí nós temos um problema. Porque animais com o PAO2 acima de 100 mmHg já vão indicar para a gente uma saturação de 95%, 96%. Então, lá no oxímetro a gente não vai identificar muito rapidamente esses animais. Obviamente que se no oxímetro aparecer 93%, 90% e esse valor estiver certo, o negócio está muito complicado. Esse animal precisa ir para o ventilador urgente. Obviamente, nós não precisamos esperar acontecer hipercapnia e hipoxemia para colocar o animal na ventilação mecânica. Principalmente porque se a gente fizer isso, nós vamos estar tratando a causa e vocês vão ver que é muito mais fácil prevenir. Então, se a gente já souber ali, já ter uma ideia de que aquele paciente pode entrar em hipercapnia ou hipoxemia e a experiência vai nos dar isso, a gente já coloca esse animal na ventilação mecânica desde o começo do procedimento. Bom, como a gente já falou, tem um monte de modalidades ventilatórias. Dezenas mesmo. Ai meu velho, eu só sei umas três. Bom, vamos tentar primeiro organizar tudo isso. Basicamente, nós temos três principais modalidades ventilatórias na anestesia clínica. A primeira é a ventilação espontânea, em que o paciente tem total autonomia do ciclo respiratório. Na controlada, todo o ciclo respiratório é feito pelo ventilador. Já na ventilação assistida, o paciente tem autonomia na frequência respiratória. E geralmente quem faz o controle da inspiração e expiração é o ventilador. Ou seja, o paciente só dá o sinal para o ventilador trabalhar. Independente da modalidade ventilatória que a gente vai usar, nós temos que saber duas coisas muito importantes. Um, é o volume que cabe nesses pulmões e segundo, a pressão que os pulmões suportam. O volume corrente, também chamado de VT, é o volume que a gente trabalha ali durante a ventilação. Dependendo da espécie, esse volume pode ir de 7 a 20 ml por quilo. Mas obviamente que esses valores, eles são hipotéticos e de animais saudáveis. Então, de cada situação vai ter uma particularidade. Já a pressão não tem um padrão. Geralmente a gente utiliza a pressão inspiratória máxima, ou seja, a pressão de pico, em cães por volta de 10 cm de água, em gatos bem menos, 5, 6, 7 cm de água, em equinos mais ou menos 15 cm de água. Mas isso tudo é muito relativo, igual o VT, então não dá para a gente cravar ali uma pressão de pico específica para a espécie, inclusive. Isso é bem complicado. Por exemplo, em pacientes que têm a caixa torácica muito fininha, ou pacientes que estão em efisema pulmonar, a pressão de pico tende a ser bem baixa. Agora, pacientes que, por exemplo, estão em cólica ou em torção volvulogástrica, a pressão pode ser elevada demais. Eu já cheguei a ventilar a cavalo com cólica com pressão de pico acima de 50 cm de água. É muito? É. É muito sim. Só que nós vamos ficar numa situação muito delicada. Obviamente que 50 cm de água vai estourar alguns alvéolos, sem dúvida nenhuma. Mas eu também tenho que avaliar se esse animal ainda está em hipoxemia ou hipercapnia. Então, em algum momento da anestesia ali, nós vamos ter que ver o que é menos prejudicial para o paciente. Se é ele ficar em hipercapnia ou se é ter um pouco de lesão pulmonar. Na verdade, não existe uma resposta correta e vocês vão ter que analisar de acordo com o caso. Por isso que é importante, principalmente em pacientes bem críticos, a gente ter uma amostra de hemogasometria a cada meia hora, uma hora, para entender como que está a nossa ventilação mecânica. Se esse animal está, se a gente está conseguindo ter um efeito benéfico da ventilação mecânica nesses pacientes. Bom, dito isso, nós vamos tentar compreender algumas siglas que geralmente estão presentes quando a gente fala sobre ventilação mecânica. A sigla VPPI ou IPPV quer dizer que esse paciente está em ventilação por pressão positiva intermitente e é utilizada para indicar que estamos fazendo uma ventilação com pressão positiva, ou seja, estamos mandando um fluxo de gás de modo forçado. As principais modalidades de ventilação durante a anestesia são a ciclada à pressão, conhecida principalmente pela sigla PCV, e a ciclada a volume, conhecida como VCV. Ainda temos a SIMV, que é uma modalidade que não é totalmente controlada, mas é a modalidade utilizada para a ventilação assistida. Nessa videoaula, nós vamos focar nas modalidades de ventilação à pressão e à volume. Nós também vamos falar um pouco sobre o volume, pressão e tempo inspiratório e expiratório. Nós não vamos falar aqui sobre compaciência, resistência pulmonar, curvas, equações e tudo mais. O negócio aqui é o básico, ok? A ventilação à volume já nos diz que a gente vai fixar o volume a ser entregue para o paciente. Ah, então tá fácil. É só botar um VT do paciente lá em boa. Bom, aí que já começa a ter o primeiro problema. A gente não tem um valor de VT definido para a espécie, inclusive. Então, se a gente pega um animal mais magro, a gente tende a fazer o VT menor. Se a gente pega um animal obeso, a gente tende a calcular o VT maior. Mas não é assim que funciona, porque às vezes eles têm a mesma capacidade ventilatória. Então a gente tem que entender o nosso paciente e tentar fazer um VT aproximado ali, para que a gente consiga ventilar o bicho e também não estore os pulmões do animal. Bom, nós vamos utilizar esse ventilador da Mindre aqui para mostrarmos como setar essa modalidade de ventilatória. Nesse caso, nós vamos imaginar um cão de 20 kg. Na ventilação ciclada a volume, é meio padrão mandarmos um VT entre 10 e 15 ml kg. Porém, estudos recentes seguem um padrão de ventilação protetiva, com volume e corrente entre 8 e 10 ml kg. Então, nós vamos usar aqui 10 ml kg. Esse VT menor diminui o risco de volutrauma e ainda promove a adequada entrega de fluxo ao paciente. Também precisamos determinar a frequência respiratória. Essa deve ser baseada no que se espera normalmente de um paciente anestesiado. Aqui, vamos colocar 10 movimentos por minuto. Também podemos ajustar a relação do tempo inspiratório e expiratório. Geralmente, deixamos entre 1 para 2 até 1 para 4. A vantagem dessa modalidade ventilatória é que, aconteça o que acontecer, nós vamos conseguir entregar o VT que a gente colocou na máquina. Como desvantagem, nós podemos ter elevada pressão de pico, que geralmente acontece em pacientes com sara, fibrose pulmonar ou cólica. E aí, o que acontece? O ventilador vai mandar uma pressão de pico muito alta para conseguir entregar aquele volume corrente que a gente pediu. Na modalidade de ventilação controlada à pressão, o que a gente trava é a pressão de pico. Então, não há possibilidade de ruptura alveolar desde que a pressão de pico esteja adequada. Então, novamente aqui com o ventilador, o que nós fazemos é ajustar a pressão de pico para que o ventilador entregue um volume corrente que a gente está querendo, que deve ser ali encaixado entre 8 e 10 ml quilo. No caso do nosso paciente de 20 kg, nós vamos adequando a pressão de pico para termos um VT entre 160 e 200 ml. Além da vantagem dessa modalidade não promover hiperinsuflação, não há muitas alterações de pico de pressão e a distribuição do gás nos alvéolos ocorre de forma mais homogênea. Por outro lado, pode ser que o volume corrente necessário não seja atingido, principalmente pacientes que têm aumento de resistência pulmonar ou diminuição de complacência. Até hoje, não há consenso de qual modalidade dessa é melhor em relação à outra, tanto na medicina quanto na veterinária. Eu aprendi, por exemplo, que a ventilada volume era melhor, depois a pressão, depois a volume, e recentemente eu aprendi que talvez a modalidade a pressão seja melhor. Enfim, não tem um padrão pré-estabelecido, ok? Agora, para algumas coisas há consenso. Todas essas modalidades têm desvantagens. A gente não pode deixar o animal setado à pressão ou a volume e largar ele lá achando que está tudo bem até o final da anestesia. Isso não acontece. Nós temos variações durante o procedimento anestésico. E por último, nós temos que ter equipamentos que nos confiem aquele volume ou aquela pressão. Se não tiver qualidade, não adianta nada. Nós também temos que ter em mente que é muito importante que a gente avalie o ETCO2, a PACCO2 e a PO2, para que a gente saiba se aquela ventilação, seja ciclada a volume ou a pressão, ela está sendo adequada, pouco efetiva ou muito prejudicial. Ah, meu velho, agora eu estou voando, estou sabendo tudo. É só ligar o ventilador e pronto. Só que não, meu velho, não é assim não. Então, você pode até brincar com o seu ventilador aí, ligar, desligar, mudar os modos ventilatórios, mas a gente não pode esquecer que tem um monte de coisa que pode influenciar na eficácia da ventilação, como por exemplo, a pressão ao final da expiração, recrutamento alveolar, desmame no ventilador e toxicidade com oxigênio. Mas tudo isso nós vamos ver na próxima videoaula, ok? E continue assistindo os vídeos do NAVE. Grande abraço e até breve. Legenda Adriana Zanotto